Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui em São José da Coroa Grande, nessa praia maravilhosa, nessa cidade maravilhosa. Hoje eu vou estar mostrando para vocês o antes e o depois da maré baixa. Agora ela está baixa e eu vou estar mostrando para vocês e quando a maré estiver alta, começar a subir, eu vou estar aqui para estar mostrando o antes e o depois. Eu vou virar a câmera aqui agora e vou mostrar para vocês como que fica os barcos, os pescadores, quando a maré está baixa, como que fica a água transparente, ok? Vocês não saiam daí, convido vocês a fazer o que? Você que chegou aqui agora, ah, muito obrigada, já se inscreva nesse canal, deixa aquele like, aquele joinha positivo, você que está aqui desde o começo, meu muito obrigada de todo o meu coração. Sejam todos bem-vindos e vamos lá, simbora para o vídeo. Vou virar a câmera aqui para estar mostrando para cada um de vocês. Olha ali, vocês estão vendo aqueles barcos ali? Então, eles ficam assim, olha, quando a maré está baixinha, ela está baixinha. Deixa eu chegar aqui para mostrar para vocês, olha aqui, a transparência dessa água, olha aqui, olha aqui, é bem transparente, olha meu pé aqui, deixa eu filmar meu pé, olha, é bem transparente e, olha, ali é o único edifício aqui da cidade de São José da Coroa Grande, logo ali, já fica naqueles coloridos ali, já fica o famoso castelinho, não é? Deixa eu virar para cá. Como agora é bem cedinho, está bem calmo, mas daqui a pouco vai estar bem agitado com pessoas. Tudo isso aqui é um banco de areia que se formou porque a maré está baixa e as pessoas aproveitam para o quê? Para vir passear, tirar suas fotos. Olha aqui, olha, como a maré está baixinha. Olha a cor dessa água aqui, olha, bem transparente. Olha que coisa mais linda. E aqui, não sei se vai dar para vocês verem, olha, tem um cardume de peixinhos passando aqui, olha, olha, que fofura, olha, que graça. Eu vou andar mais um pouquinho para estar mostrando para vocês. Eu vou até ali, naquele barco ali, olha, Maria Clara. Vamos lá comigo? Amigo? Nossa, que delícia. É uma maravilha estar aqui mais uma vez nessa cidade de São José da Coroa Grande. Já tem vários vídeos aqui dessa cidade maravilhosa. Vocês que não conhecem São José da Coroa Grande, convido vocês a vir a conhecer um pouco dessa cidade, um pouco dessas praias, onde tem o quê? Uma das piscinas mais bonita que fica aqui, em São José da Coroa Grande. Deixa eu virar novamente aqui. Olha aqui, olha, olha, que lindo que está a cor dessa água. Olha, que maravilha. Isso é um espetáculo. Isso é incrível, é incrível. E lá na frente, lá na frente já estão o quê? Os arrecifes. E o que é arrecifes, Elisabeth? São o quê? São os quebras-mares. Isso mesmo. Vou até ali para estar mostrando para vocês. E a água está o quê? Sempre eu digo isso, sempre, sempre, sempre eu digo isso nas minhas filmagens, quase todas as filmagens, não é? Que a água aqui do Nordeste é o quê? Independente da época que você venha, faça chuva ou faça sol, a água daqui é o quê? Sempre o quê? Morna. É! A água daqui é sempre morninha e é uma delícia. Olha que coisa mais linda. Eu já estou aqui, olha, olha, que maravilha. Isso aqui é incrível. Olha, eu estou muito longe lá da orla, olha lá. Daqui a pouco tudo isso aqui vai o quê? Vai estar coberto de água. O que a maré vai encher e vai cobrir tudo isso aqui. É maravilhoso. Olha, olha, olha a cor dessa água. Que incrível. É muito, muito, muito linda. Então vamos lá? Eu vou estar mostrando. Eu vou até lá na ponta, lá, para estar mostrando para vocês aqui. Olha aqui, pessoal, olha. Estão vendo esse barco aqui? Então, é o barco dos pescadores. Acontece o quê? A maré abaixou. Não abaixou? Então, olha. 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 Que massa. Que bacana. Vocês estão vendo ali, pessoal, aquele barco ali parado? Por que ele está parado? Porque a maré está baixa. Quando a maré está baixa, eles ficam assim, na areia. Daqui a pouco, quando a maré subir, eles vão estar o quê? Sobre as águas. E eu vou mostrar para vocês. Olha que coisa mais linda. Olá. Incrível. E não são um, são vários. Olha. É um, dois. Olha. Tem aquele dali, o terceiro. E tem muitos outros, né? Conforme eu vou andando aqui, eu estou mostrando para vocês. Olha. O pescador já está saindo para pescar. Olha. Que incrível. É registrar esses momentos aqui para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Porque eu estou fazendo com muito amor, com muito carinho para cada um de vocês. Eu estou aqui conversando. E ele está indo, ó. Ele está indo. Com o quê? Com a sua vara. Com a sua o quê? Olha lá. Que maravilha. Cantando. Feliz da vida. Que maravilha. É muito bonito. E eu fico encantada. Porque, assim, vocês estão vendo pela tela, não é? Da televisão que eu estou mostrando através dos meus vídeos. Mas estar aqui, assim, a olho nu, é outra visão, é outro olhar. É uma coisa, assim, maravilhosa. É uma coisa muito bonita de se ver. Eu sei que pela televisão é lindo. Mas a olho nu é um olhar diferente. É um olhar, assim, incrível. Só quem está aqui mesmo para ver, para apreciar essa natureza, essa coisa linda que é esse mar aqui. Nessa praia maravilhosa que fica aqui na cidade de São José da Coroa Grande. E logo ali, ó, vocês estão vendo aquela mulher ali, ó, de amarelo, chapéu na cabeça. Catando o quê? Marisco. Elas são o quê? As marisqueiras. Elas catam os mariscos, que, inclusive, eu já provei aqui o caldinho de sururu, que é feito do quê? De marisco. É! E eu digo para vocês que é uma delícia. Eu vou chegar ali, só para me mostrar. Olha que lindo! E aí eles ficam aqui, ó, debaixo da areia. Aí a maré é baixa e taca esses marisquinhos. Já pegou bastante? Não. Não? Posso mostrar? Pode. Dá licença. Posso pegar na mão? Pode. Olha, isso aqui, ó, que é os mariscos. Isso aqui é uma delícia. E eu já fiz, não, já tomei o caldo de sururu, que é feito com esse marisco aqui, não é verdade? Toma aqui, ó. Muito obrigada, viu? Que bacana! Que legal! Ó, e ali, ó, é o barco que, aquele barco ali, ele vai até as piscinas naturais. E ele serve o quê? Aquele que eu estou vendo ali, serve drinks, serve bebidas. Então, eles, ó, andam dentro do mar, vão até lá nas piscinas naturais. Agora eu vou virar aqui que eu vou passar. Ali no meio, daquelas, daqueles guarda-sóis ali, que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá comigo? E andando aqui, mais uma vez, por essa praia de São José, encontro quem? Luciana, não é, Luciana? É, tá. E Luciana estava falando pra mim que o marisco não é só feito com caldinho, não. É feito com o quê também, Luciana? Alho, óleo e cebola picadinha. Eita, mas ia ficar bom, hein? E também pode fazer frito, né? Bater os ovos e fazer também uma fritada. Mexido. Eu nunca provei. Bater, aí tempera com alho e limão, aí bota lá no, assim, tempera ele com quente, tomate, cebola, cebola. Cebola verde, né? Cebola verde, né? Cebola verde, aí depois bata os ovos. Eita! Aí bota, depois dos ovos batidos, bota numa assadeira com alho e óleo, aí vai botando uma camada de marisco, uma camada de uva. Aí sai uma fritada inteira. Nossa, deve ser muito bom, hein? É muito bom, é. Aí combina com arroz, purê, a fritada. E ele de coco combina com feijãozinho, verde. Com arroz, né? Com arroz, uma saladinha. Nossa, só de você falar, minha boca tá aqui salivando. Que delícia! Eu sei fazer, eu sei, eu faço. Que maravilha! Aí você faz, você tem alguma barraca aqui ou não? Não tenho, faço em casa, assim. Ah, pra família? É isso. Que bacana! Eu moro ali perto da rua, da Batateira, comercial, limpo, por ali. Ah, sei, eu sei, eu sei. Se precisar alguém fazer o marisco, pode levar lá que eu faço. Pode levar e falar com a Luciana, não é? Isso, é. Tá certo, tá certo. Muito obrigada, viu, pela participação aqui. De nada, bom dia. Igualmente. Feliz Natal, a gente não se vê mais. Que esse ano seja de bênção pra vocês. Pra nós todos, não é, Luciana? Pra nós todos, né? Deixa eu registrar aqui, nós dois aqui. Olha, então, pessoal, ó. Está aqui a Luciana, né? Então, alegria, desejo também, não só pra ela, mas pra toda a família dela, né? Antecipado, como ela disse. Um abençoado e um feliz Natal, né? Que seja de muito amor, de muita saúde, não é? Muita saúde, que eu preciso, né? Porque o resto, nós corremos atrás. Atrás, é. Não é verdade? É verdade. E Deus ajuda mais. Amém. Tá bom? Muito obrigada, viu? É muito gostoso você estar caminhando aqui, que você encontra pessoas, você troca ideias, você troca conhecimentos, você troca, assim, histórias de vida, não é? Porque cada pessoa tem uma história pra contar, tem um assunto diferente pra falar. Então, isso aqui é maravilhoso. Como a Maria disse, lá atrás são os mariscos. A Luciana também disse, o mar é vida, o mar é o quê? É alegria. Então, eu espero que vocês estejam gostando, porque tudo isso aqui é feito com muito amor para cada um de vocês. Luciana fez questão de ir lá pegar e me mostrar. Olha que lindo. E o bom é que depois que você tira o marisquinho daqui de dentro, você ocupa isso aqui pra fazer artesanato. Isso é. Olha que maravilha. Olha a felicidade de Luciana. Ai, cozinha. Tá certo. Obrigada, viu? Eu estou aqui, olha lá. Lá no fundo é o castelinho, é o famoso castelinho. Quem vem a São José, sempre vem o famoso castelinho. E aqui é uma fileira de guarda-sóis. Eu vou estar passando e mostrar o colorido dos guarda-sóis para cada um de vocês. Vou virar aqui, ok? Vamos lá? Olha, que incrível. Olha. Olha, como eu disse pra vocês, o castelinho fica ali. Lá fica o edifício de São José da Coroa Grande. E olha o colorido desse o quê? Desse guarda-sóis. Como é de manhã, é bem cedinho. Daqui a pouquinho vai fazer o quê? Vai estar cheio de pessoas aqui. Cheio de gente aqui. Olha que bonito. Vou virar aqui pra mostrar. A maré é seca, a maré é baixa. Olha que lindo, olha. Olha. Que lindo. Olá. Olá. Que bacana. Então é isso, pessoal. Isso aqui, tudo isso aqui é São José da Coroa Grande. Você tem algumas pessoas ali nos guarda-sóis. É muito bonito aqui. É muito bacana. Está se mostrando. Aqui, se eu virar pra cá. Ó. Pra vocês terem uma noção. De como é lá, olha. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Olá. Tudo bem? Olá. É isso, pessoal. São José da Coroa Grande. São José da Coroa Grande é uma cidade, assim, hospitaleira, que recebe muito bem qualquer pessoa, principalmente os turistas, não é? Todas as vezes que eu venho aqui em São José da Coroa Grande, sempre sou muito bem recebida, sempre fui. Então fica aqui para cada um de vocês, né? Que vem aqui em São José da Coroa Grande. Tenho certeza que vão ser muito bem recebidos, muito bem acolhidos. Fica aqui a minha gratidão, o meu abraço para toda a população de São José da Coroa Grande. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo, não é? Que foi feito com muito amor para cada um de vocês. E já me despeço com essas imagens lindas aqui de São José da Coroa Grande. Um grande beijo para cada um de vocês. E o quê? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Como eu prometi, aqui está quando a maré sobe. Vocês lembram desses barcos que eu passei? Estavam na praia, na areia? Olha como eles ficam quando a maré sobe. Não é uma diferença? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Tchau, tchau.